E quando eu tenho que chorar, eu cheguei e eu vou recorrer com ele estará É a noite da família, é a noite da família, é a noite da família, é a noite da família E quando eu tenho que chorar, eu cheguei e eu vou recorrer, eu cheguei e eu vou recorrer E quando eu tenho que chorar, eu cheguei e eu vou recorrer, eu cheguei e eu vou recorrer E quando eu tenho que chorar, eu cheguei e eu vou recorrer, eu cheguei e eu vou recorrer E quando eu tem que chorar, eu cheguei e eu vou recorrer com ele estará A CIDADE NO BRASIL 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu quero navegar nos cendos. Meu Deus! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL